Fala aí! Eu sou o João Vítor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre tensões trifásicas. Bora lá? Bom, pra começar, como que a gente faz esse tipo de questão? Tu olha e fala assim, meu pai do céu, três fontes, três impedâncias, ah, como que eu faço? Bom, em circuitos trifásicos, esse é o modelo de circuito que a gente vai resolver e hoje a gente vai estar aqui aprendendo a resolver esse modelo de circuito. Bora lá? Bom, pra começar, vamos falar sobre as tensões trifásicas. Em circuitos trifásicos, a gente vai ter basicamente três tensões, então cada uma com uma certa defasagem entre elas. Então aqui a gente tem, por exemplo, VA, VB e VC, ou V1, V2 e V3, como você preferir chamar. Bom, se a gente reparar bem, elas têm uma defasagem aqui que é equivalente e é exatamente 120 graus. E a gente vai ver que isso é a defasagem de um circuito equilibrado. É importante ressaltar que essas tensões têm o mesmo módulo e a mesma amplitude, beleza? Bom, agora, vamos ver então os tipos de ligação dentro de circuitos trifásicos. A gente tem o tipo de ligação estrela, que é assim, lá era um Yzinho aqui, tá vendo? Em que a gente tem aqui as fontes e aí a gente tem o neutro aqui no meio, tá vendo? O neutro é a ligação entre os três. E a gente tem a tensão, por exemplo, VAN, VBN, VCN e a nomenclatura da tensão tá exatamente ligada ao trecho aqui que ela tá pegando. Então tá indo de AN, VAN, de BAN, VBN. E a gente tem o tipo de ligação triângulo. Esse tipo de ligação triângulo tem a forma de um triângulo, tá vendo? Onde a gente tem A, B e C. E aí a gente tem entre eles V, por exemplo, de A e B, V de B e C e V de C e A. Esses são os dois tipos de ligação. Bom, agora vamos falar sobre as tensões equilibradas. E as tensões equilibradas, elas só são equilibradas quando elas têm a mesma amplitude, ou seja, o mesmo módulo, e elas estão defasadas de 120 graus entre elas. Então aqui a gente tem um tipo de ligação estrela, certo? E esse tipo de ligação estrela, ele diz que, tá vendo? Elas estão defasadas entre si de 120. Aqui tá com V e 0, V menos 120, V mais 120, todas com amplitude V, ou seja, estão na condição de existência e defasadas com 120. Mas vamos entender, como é que se dá essas fases? Eu poderia ter posto, por exemplo, 0, 120 e 240? Bom, pra entender isso um pouco melhor, a gente tem que falar sobre a sequência de fases. Então, a sequência de fases, basicamente existem duas. A primeira é a ABC ou a sequência positiva, em que a gente tem aqui, por exemplo, VAN, certo? VBN, VCN. A nossa referência tá aqui. E aí a nossa frequência angular pra cá, certo? Ela vai estar defasada de 120 pra CN, depois de 120 pra BN. Então aqui o VBN, por exemplo, ele tá atrasado em relação ao VAN. E a gente tem a sequência ACB ou negativa, em que a gente tem essa mesma rotação, só que agora se a gente reparar, o VAN, ele continua na referência, mas o VCN que está atrasado em relação ao VAN. Aqui a gente tem o VBN atrasado em relação ao VAN. Dessa forma, a gente consegue saber se ela é uma sequência ABC positiva ou negativa e fica um pouco mais simples da gente resolver. Porque se ele disser que é ABC, a gente sabe como defasar esses ângulos, ok? O importante também falar que a mais utilizada em geral é a ABC, beleza? Bom, agora que a gente falou sobre a sequência de fases, vamos falar sobre as cargas equilibradas. Então, vamos falar aqui, as cargas podem estar equilibradas e elas podem estar ligadas, por exemplo, em triângulo. E aí, ligada aqui em triângulo, a gente vai ter aqui as cargas ZC, ZA e ZB. Cada carga de cada fase tem que ter o mesmo valor para estar equilibrada. Dessa forma, ZA tem que ser igual a ZB, que tem que ser igual a ZC, que tem que ser igual a ZΔ. E esse ZΔ é equivalente ao nosso triângulo, beleza? E a carga também pode estar equilibrada em estrela, certo? Então, se ela estiver aqui no formato estrela dela, certo? A gente tem Z1, Z2 e Z3, onde tem ABC, o neutro ligado entre eles. O ZA, na verdade, o Z1, tem que ser igual a Z2, que tem que ser igual a Z3, que tem que ser igual a ZY, que é o Z estrela. E isso diz que as cargas estão equilibradas, beleza? Agora, vamos falar sobre as tensões e as correntes dentro do formato estrela. Bom, a gente tem aqui o nosso gerador, imagina, em estrela. E é isso em circuitos trifásicos. A gente vai ter dois tipos de tensão e dois tipos de corrente. Primeiro, as tensões de linha e depois as de fase. E também a gente vai ter as correntes de linha e as correntes de fase. As tensões de fase são as tensões que estão na ligação do ramo, certo? E a de linha é que está entre as linhas. Então, por exemplo, isso daqui é uma tensão de quê? De fase, tá vendo? E uma tensão de linha é basicamente isso daqui, ó. Está entre a linha A e a linha B. Então, aqui é uma tensão de linha. Aqui é a tensão de uma fase. Então, está pegando aqui só essa partezinha aqui da frente, certo? E a gente também tem as correntes, certo? As correntes de linha e as correntes de fase. As correntes de linha, elas estão circulando na linha do circuito. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma corrente de linha. Já as correntes de fase, elas estão circulando bem na fonte. Então, aqui, passando bem na fonte, a gente tem uma corrente de fase, certo? Então, a gente pode afirmar aqui que a corrente de fase sempre vai ser igual à corrente de linha. Isso aqui no formato estrela. E também a gente pode fazer uma relaçãozinha aqui entre as tensões. A tensão de linha sempre vai ser igual à raiz de 3 vezes o módulo da tensão de fase. E aí, o ângulo, a gente vai ter que somar 30 graus, beleza? Bom, agora, ah, importante, isso tudo só vale na sequência ABC, ok? Agora, vamos falar aqui num exemplinho. Vamos ler o exemplo. O exemplo diz que VAN é igual a 127,45 volts. E eles estão numa sequência ABC. E aí a pergunta diz, qual é a tensão de linha VAB? Beleza? Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho a nossa tensão VAN, certo? A nossa tensão VAN é uma tensão entre o A e o neutro. E como a gente está falando de VAN, é uma estrela, certo? Porque tem um neutro ali no meio. Essa tensão entre o A e o N é uma tensão de fase. Então, a gente pode dizer que a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase mais 30. Usando essa fórmula, a gente vê que a tensão de AB vai ser 127 vezes a raiz de 3 e o ângulo a gente vai ter que somar 30. Dessa forma, a gente vai ter que a tensão AB, que vai ser uma tensão de linha, é 220, isso, 75 graus em volts. Beleza? Bom, agora a gente precisa falar sobre a tensão e a corrente no quê? No triângulo. Quando a gente tem um formato de triângulo. Bom, a gente também vai ter tensão de linha e tensão de fase e também vai ter corrente de linha e corrente de fase. Então, por exemplo, vamos ver uma corrente de fase. Esse VAC aqui, ele é uma corrente de fase, tá vendo? Ou esse VAB ou esse VBC. E uma corrente de linha vai ser ligada, por exemplo, entre A e B. Entre A e B, a gente vai ter uma corrente de linha atuando, perdão, uma tensão de linha atuando. E a tensão de linha sempre entre A e B e a tensão de fase sempre aqui passando pela fonte. Agora, vamos escrever as correntes. As correntes de linha, elas vão estar entrando aqui pela linha. Então, por exemplo, aqui pode ser um IA, certo? Aqui a gente pode ter um IB e aqui a gente pode ter um IC. Essas são as nossas correntes de linha. E aí também a gente pode ter a nossa corrente de quê? De fase. E aí a nossa corrente de fase, ela vai estar aqui dentro, ó. Pra cá, certo? Pra cá e pra cá. A gente vai ter IBC. Aqui a gente vai ter IAC e aqui IAB. Beleza? Então, a gente tem IAB, IBC e IAC. E aí a gente vai ter a formulazinha que diz que a tensão de fase é igual à tensão de linha. E aí inverte com a nossa outra fórmula. Lembrando que isso tudo só vale na sequência ABC. Beleza? Bom, é basicamente isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí